Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento, eu sento, eu sento rebolando Eu sento, eu sento, eu sento rebolando Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento, eu sento, eu sento rebolando Eu sento, eu sento, eu sento rebolando Eu sento, 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 eu sento Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no cão Na droga da solidão Cala com o canhão, a ideia da mão Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no cão A droga de solidão Pra acompanhar o ar e dar a mão